Bom dia, galerinha! Quarto episódio do Diário da Cris da Cirurgia. Agora eu tô tomando um cafezinho. O Jean fez ovo frito com pãozinho integral, sem glúten e sem lactose, uma maçã com canela e o cafezinho preto sem açúcar. E sigo agora mantendo uma dieta mais reduzida do que eu comia antes, quando eu tava treinando, antes da cirurgia. E bora lá, né? Manter o foco. Hora do bonitinho cuidar do meu rostinho. O meu rosto ficou bem oleoso. Aí o Jean tá limpando com o demaquilante pra tirar a oleosidade, tirar a sujeira. Pra colocar na panela e fazer uma fritura? Não. Mais uma hora do xixi? Mais uma hora do xixi. Aí eu tenho que tirar a bermudinha dela. Até já mostrei no último vídeo ali pra vocês. E ela senta assim, ó. Ela vai de frente. O cabelo é mais difícil que o da Maria. Por quê? O da Maria era mais fácil. É, menos cabelo da Maria, né? Esse aqui é mais grosso. O meu é mais grosso. Não ficou tão feio, até que eu... Hoje não deu pra filmar aí as alimentações. Chegou a visita, mas de café da manhã o Jean trouxe um ovo frito com duas fatias pequenas de pão sem glúten, maçã com canela e o cafezinho preto. De almoço foi uma sopinha com frango, arroz e legumes. Café da tarde foi uma crepioquinha com uva e o cafezinho preto. Já na janta foi feito peixinho desfiado com arrozinho. E agora à noite daí vou tomar um chazinho. Que o mozão já trouxe, né mozão? Vou tomar um chazinho daí pra dormir.